Nenhum que faz de tacar a piroca, com baseada de 30 na mão Pega a visão que o bagulho é doido, olha só o que eu vou te falar Olha só o que eu vou te falar, joga a buceta da velha forma Pra tu vim já relaxar, então acende o baseado Que tu senta a noite toda, vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com força, vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com força, vai sua amiga, ela tá uma de santa Novinha, mas tá ligado, perta atenção, fala via sua foto Na ponta da pica, ela quer baseado, caralho, vai jogando bucetinha Com os amigos te pegam a doidona Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, cara, o cachorro tá de bicho, vai Sexo agressivo, sexo agressivo, piroca na pute, olha por menor que é envolvido Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota dela, teu PT Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota dela, teu PT Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Tia Tiuca, Tia Tiuca, Tia Tiuca Ele que faz de tacar a piroca, com baseado de trinta na mão Pega a visão que o bagulho é doido, olha só o que eu vou te falar Olha só o que eu vou te falar Joga a buceta na velha forma, pra tu finjar e laxar Então acende o baseado, que tu senta a noite toda, vai Joga a tirequinha moça, olha na rola, senta com força, vai Joga a tirequinha moça, olha na rola, senta com força Faz amiga, ela calma de santa, novinha, mas tá ligado Pede atenção, fala via sapato, na ponta da pica, ela quer passeado Caralho, vai jogando porcetinha, com seu amigo, te pega doidona Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, cara, o cachorro tá de bicho, vai Sexo agressivo, sexo agressivo, piroca na pute, olha Por menor que é envolvido Sexo agressivo, sexo agressivo, piroca na pute, olha Por menor que é envolvido Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, a chota dela deu perder Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, a chota dela deu perder A chota dela deu perder Quem tem boca vai a rama E ninguém tem peito Peito de gênero, perdoa Para, 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 para Reunião dos amigos